Eu queria dedicar essa música a nossa querida rainha. Cássia, essa é pra vocês. Para não, para não, para não, para não, para não, para não. Tac-tac, lê-le-a-lé-a-lê, alegrou meu coração. Eu sou sua vida que te domina e domina Eu sou daquela que faz vida, que é uma luna no mar Eu sou sua vida que te domina e domina Eu sou sua vida que te domina e domina Eu sou sua vida que te domina e domina